Fala Barbudos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard. Tudo barba? Eu sou o David e hoje é dia de resenha da pomada modeladora da barba de macho. Roda a vinheta! E aí Barbudos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e finalmente chegou o dia da resenha da barba de macho. Agora, se vocês acompanham o meu canal aqui, vocês sabem que eu recebi um kit maravilhoso da barba de macho. Então, fiz o unboxing, se você ainda não assistiu, pode assistir depois desse vídeo, vou deixar o link lá no final. Agora, esse vídeo aqui, essa resenha que a gente vai fazer hoje é apenas de um dos produtos, tá bom? Que é a pomada modeladora deles. E Barbudos, se vocês ainda não fizeram, por favor, dá aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, vocês não perdem nenhuma das novidades. Ok, galera. Então, vamos lá. Se você não conhece a empresa barba de macho, vou falar aqui um pouquinho pra vocês sobre eles. Eles estão no mercado desde 2017. Foi uma empresa criada por dois primos. Um deles era químico, o outro deles já era um lenhador. E decidiram criar aí produtos pros barbudos. Os produtos que tinham antigamente, eles falaram que era muito caro. Eu ainda não tava nesse mercado de barba. Então, não posso te dizer quais que eram os produtos que tinham naquela época. Mas eles decidiram criar aí produtos de altíssima qualidade com preço justo para todos os barbudos do Brasil. Então, quando eu fiquei sabendo da barba de macho, eu fiquei deslumbrado. Eu entrei no site deles, vi o Instagram, comecei a fustar. Falei, gente, top demais. E aí, eu entrei em contato com eles, me mandaram esse kit maravilhoso e essa pomada modeladora. Agora, gente, vamos começar. Pomada modeladora, ela é pra cabelo e pra barba. Como eu não tenho muito cabelo, então, obviamente, ela vai na barba. E como vocês podem ver, ela funciona muito bem. Então, gente, essa pomadinha aqui, Holy Sheep Pomade, ela é uma fixação média, tá bom? E tem um efeito seco. Eu, particularmente, não gosto de deixar a minha barba, ou mesmo se eu tivesse cabelo, com efeito molhado. Tá bom? Então, o efeito seco, pra mim, já ganhou aí. Agora, olha que bacana. Ela é como se fosse um balme, tá? Bem, super cremosa. Tá vendo? Olha só. E, o que eu faço? Na hora de aplicar, eles falam, você pode colocar um pouquinho na ponta do dedo. Eu descobri uma técnica que funciona muito bem pra minha barba. Eu simplesmente dou, ó, uma mergulhadinha. Já tem a quantidade certa aí. Não vou passar agora, porque eu acabei de passar. E, já é o suficiente pra colocar na barba inteirinha. Bem, sobrou um pouquinho aqui, então vamos gastar. Hum, uma fragrância refrescante. É uma delícia. Agora, olha só que outro negócio super bacana dessa pomada. Tem proteção contra o calor, proteção térmica. Então, você pode usar essa pomada no seu cabelo ou na sua barba e depois ir lá com o secador pra estilizar e garantir que os pelos estão protegidos. Agora, uma grande preocupação que as pessoas têm com relação a pomadas modeladoras, seja pra cabelo ou pra barba, é que quando tem esse efeito seco, o que acaba acontecendo é que os fios ficam meio grudentos ou eles ficam um pouco duros. Então, esse daqui, não. Por ser uma fixação média, ele segura, né? Tem uma fixação o suficiente pra segurar a sua barba. Se você sair num dia aí que tá um pouquinho de vento, a barba fica linda e maravilhosa, mas não fica com aquela sensação dura. Então, ele deixa hidratado. Você passa a mão, ó, olha só isso aqui. Tá super macio, uma delícia. A fragrância fica o dia inteiro. A barba fica super, super gostosa. Então, eu gostei demais disso. E é legal também, porque eu uso o secador quase todos os dias, né? Pra arrumar a barba. Porque como eu não corto, não corto mais. Então, às vezes, ela tá muito Capitão Caverna e tem uns pelos aqui que ainda estão crescendo. Então, até eles ficarem compridos o suficiente pra se ajeitar, eles ficam pra fora. E essa pomadinha aqui está salvando a minha vida. Então, como eu tomo banho, vou lá e aí eu preciso dar aquela estilizada. Com o secador, eu uso essa pomadinha, protege os fios, deixa a barba bonita, cheirosa e macia. Tá bom, galera? É muito bom. E, pelo que eu fiquei sabendo, ali os ingredientes vêm lá de fora, lá das gringas. Então, é produto de qualidade, feito por uma empresa que se preocupa com o barbudo. Então, galera, essa é a pomada Holy Sheep da Barba de Macho, tá bom? Entra no site deles. O link está aqui embaixo na descrição. Tem o link do site e também tem o link do Instagram deles. E pra dar uma forcinha pra vocês, vocês podem usar o cupom TUDOBARBA10 pra vocês terem aí 10% de desconto na compra dos produtos do site deles. Gente, tem muita coisa aí por vir. Nas próximas resenhas, a gente vai falar de Balmy, vai falar de óleo, vai falar do shampoo, que eu achei espetacular. Todos esses produtos são uma delícia. Mas como a gente está falando da pomada hoje, gente, essa pomadinha aqui está nos meus top 5 produtos que eu tenho que usar quase todos os dias. Então, tem proteção, tem hidratação, tem uma fragrância maravilhosa, a barba fica macia, não tem como errar, gente. Barba de macho, vale muito a pena. Ok, Barbudos, espero que vocês tenham curtido essa resenha. Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês já experimentaram essa pomada, se vocês estão curiosos pra experimentar. Olha, vamos bater um papo aí, tá bom, gente? Ficamos por aqui e lembrem-se, continuem positivos e continuem, Barbudos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí